Olá, bem-vindos a mais um programa do Pesquisa em Pauta. Eu sou Arlete Fernandes, sou médica, ginecologista, professora do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e uma das linhas de pesquisa na qual eu atuo é a de violência contra a mulher. Eu apresento a aluna de doutorado, Carolina Machado de Godói, recém-doutoranda, recém-doutorada, na mesma área de pesquisa. Eu gostaria de salientar que violência contra a mulher, hoje, é conceituada pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública global. Em termos de estimativas de prevalência, tem sido publicado pela própria OMS dados de que uma em cada três mulheres que já tiveram algum parceiro tiveram também experiências de serem vítimas de violência física ou sexual ou de ambas alguma vez na vida. Uma segunda estimativa de prevalência global, feita também pela OMS, é com mulheres com mais de 15 anos. 7% de todas as mulheres com mais de 15 anos em todo o mundo já sofreram alguma violência sexual durante um ano, que foi o ano de 2010. Em vista dessa alta prevalência e dos problemas causados na vida das mulheres pela violência sexual, a maioria dos governos do planeta produz tratamentos, alternativas, programas de saúde pública, tanto para o atendimento de emergência quanto para o atendimento das complicações na saúde das mulheres. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para a Carolina, perguntando para ela como são as estimativas de prevalência de violência sexual no Brasil. Sim, doutora. Bom, no Brasil nós temos algumas estimativas de violência que vêm sendo feitas pelo sistema de notificação do Ministério da Saúde e pelos levantamentos da segurança pública do Brasil. Esses dados são dados um pouco controversos, porque a gente também não sabe ao certo qual é o real número da violência, porque existe uma subnotificação muito grande. Então, mulheres que são vítimas de violência nem sempre fazem a denúncia dessa violência. Então, os números que nós temos concordam muito com os do Ministério da Saúde, por exemplo. Então, no ano de 2011, o levantamento do sistema de agravos do Ministério da Saúde mostrou que cerca de 37 mil mulheres brasileiras foram vítimas de algum tipo de violência, ou física, ou psicológica, ou sexual. Um outro levantamento desse mesmo sistema de 2012 mostrou que uma mulher a cada 10 minutos foi vítima de violência sexual no Brasil. Na região de Campinas, no ano de 2014, a violência sexual foi o segundo crime mais registrado, correspondendo a 30% dos crimes que aconteceram aqui na região de Campinas. E esses dados a gente sabe que ainda representam um número subnotificado da violência que acontece pelo país afora. A violência sexual ocorre com todas as pessoas, com homens, com mulheres, com crianças. Sim. E especificamente esse seu dado é só para mulheres. Sim. É a segunda notificação. Isso. Especificamente na saúde da mulher, as complicações mais claras após uma violência sexual são contrair alguma doença de transmissão sexual ou engravidar sem querer. Sim. Além dessas duas que são muito claras, na tua área, você que é psicóloga, existem algumas complicações sérias e eu gostaria que você nos falasse um pouquinho delas. Sim. As complicações para a área da saúde mental, os impactos emocionais de uma violência são amplamente estudados e eles são graves. Entre eles estão o transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno que tem a ver com o que acontece logo após um trauma e ele tem como principais características pesadelos recorrentes, a dificuldade de sair de casa, a impossibilidade de retomar as atividades cotidianas, a rememorar aquele trauma por muitas vezes, enfim. Também a depressão, a ansiedade, o uso de substâncias ilícitas e sintomas corpóreos de dor, dores crônicas. Todas essas questões são consequências de uma violência sexual estudadas e consagradas pela literatura. De uma forma mais aguda são esse sofrimento emocional mesmo, esses sentimentos de sofrimento emocional, né? Sim, é. Que a gente pode enquadrar sempre, dependendo do caso, a gente pode enquadrar como um transtorno de estresse pós-traumático ou que se mostram isoladamente como sintomas de medo, choque, desespero e outras sensações de tristeza que podem estar acompanhando esses quadros emocionais. E é nessa situação emocional que se encontra uma mulher que tem um agravo da gravidez indesejada, que é essa gravidez que ocorre após uma violência sexual. E esse foi o tema do teu estudo. Você estudou mulheres vítimas de violência sexual que engravidaram e procuraram um hospital do SUS para fazerem o aborto legal. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese para algumas explicações. O aborto no Brasil é crime. Ele não deve ser realizado, ele é um crime, sob pena de prisão para qualquer pessoa, seja o médico que realiza, seja a pessoa que se submete a ele. Mas no Brasil existem, apesar da lei restritiva, existem algumas situações em que o aborto é absolutamente legal. A Constituição Brasileira de 1940 já previa o direito à mulher ao aborto legal se essa gestação decorresse de uma violência sexual ou de um incesto ou se ela tivesse risco de morrer na situação daquela gestação, no decorrer daquela gestação. Mais recentemente, em 2012, a lei também passou a permitir que fetos anencefalos, gestações de fetos anencefalos pudessem ser interrompidas de forma legal. Então, você está estudando mulheres que buscaram um aborto absolutamente legal, ao qual elas têm direito, num sistema de saúde público. Como foi sua pesquisa? Minha pesquisa foi uma pesquisa que foi realizada com essas mulheres que foram vítimas de violência, que engravidaram em decorrência desta violência e que então procuraram um serviço público para solicitar a interrupção legal dessa gestação. A pesquisa teve por objetivo conhecer os sentimentos, as emoções e as vivências dessas mulheres ao longo desse processo. Por exemplo, nós temos aqui no hospital da Unicamp, onde esse atendimento é realizado para essas mulheres, desde 1994 que existe esse atendimento. E a gente tem cerca de 10 a 20 solicitações anuais de interrupção legal de gestação decorrentes de violência sexual. Nós não conhecíamos até então quais eram as necessidades, as demandas, as questões dessas mulheres que chegam até nós e que precisam dessa interrupção e como é que elas se sentem ao longo desse processo todo, como elas ficam emocionalmente quando isso acaba, como é que elas ficam depois que isso tudo acontece, pós alta. Então, por uma necessidade de conhecer mesmo essas vivências é que esse estudo foi realizado. Então, ele teve um cunho qualitativo, foi uma pesquisa qualitativa. foram realizadas 10 entrevistas em profundidade, com o intuito mesmo de conseguir mergulhar na experiência dessas mulheres em relação à interrupção legal e à violência e à gestação. E foi um estudo no qual você entrevistou essas mulheres. Sim. E o que elas te contaram em termos de sentimentos, logo após sofrer a violência e no momento em que elas se souberam grávidas? Sim, doutora. Então, o estudo, o que ele encontrou nesse sentido foi que mulheres vítimas de violência, elas sofrem muito solitariamente, né? E de maneira, logo após a vivência da violência, essas mulheres não costumam contar sobre a violência para ninguém, elas têm um primeiro movimento é sempre de tentar esquecer esse assunto, de tentar apagar essa experiência. Então, de todas as mulheres que participaram da pesquisa, nenhuma delas tinha procurado ajuda ou contado para ninguém sobre o episódio da violência. De maneira que pensar na gravidez como decorrente da violência sexual, para elas era inimaginável, era uma coisa praticamente impensável, que poderia ocorrer uma gravidez, né? Tamanho era o choque que elas estavam naquele momento, impactadas pela violência e também pelo medo, pela vergonha, que foram sentimentos que apareceram muito recorrentes quando a gente conversa sobre essa experiência da violência sexual. Então, as mulheres num primeiro momento não buscaram ajuda, não passaram por nenhum atendimento emergencial e após isso elas decidiram carregar sozinhas a sua experiência, mesmo quando descobriram-se grávidas da violência sexual. Elas continuaram então em silêncio e continuaram tentando resolver esse problema de maneira solitária e sem compartilhar muito essa experiência, né? Então, essa é uma das questões que nos chama muito a atenção quando a gente conversa com mulheres que passam por essa experiência, a necessidade de não compartilhar muito, de silenciar e de carregar solitária, né? Essa experiência toda. Essa opção por esconder, por não falar, não pedir ajuda, é um momento de sofrimento muito profundo. O que justifica elas agirem dessa forma? A gente vive num contexto cultural onde mulheres vítimas de violência sofrem uma estigmatização, ainda paira no nosso contexto cultural que a violência de alguma forma pode ter sido provocada por essa mulher, pela roupa que ela pode estar usando, pela maneira como ela se porta ou por qualquer outra questão, né? Da sociedade patriarcal que acaba tendo essas questões como premissa. Quando, na verdade, quando a gente, na nossa realidade de ambulatório, de acompanhar essas mulheres, a gente percebe que mulheres vítimas de violência acabam sendo vitimizadas mais no horário comercial, indo ou voltando para os seus trabalhos, né? Em situações cotidianas em que essa questão não fica evidente, né? Qual o peso do preconceito nessa decisão, nessa opção pelo esquecimento e por não contar para ninguém? Sim, doutora, o peso é bem grande, né? Nós vivemos numa sociedade em que existe uma estigmatização da mulher que é vítima de violência. Quando tem uma premissa, então, de que uma mulher pode provocar essa violência pela roupa que ela usa, pela maneira como se porta, o que não corresponde à realidade da nossa vivência lá no ambulatório. Na verdade, as mulheres vítimas de violência que chegam até nós são mulheres que estão, na sua maioria, são vitimizadas indo ou voltando de seus trabalhos, nas suas atividades cotidianas. Então, a estigmatização pesa bastante, né? A estigmatização com uma mulher que realiza um aborto e com uma mulher que é vítima de violência sexual, ela existe. Então, as mulheres sentem necessidade de não compartilhar essa experiência, por medo mesmo de sofrerem preconceito e de serem apontadas como pessoas que realizaram um aborto ou que foram insensíveis ou apontadas até por terem sido vítimas de violência, né? Isso é um assunto que realmente tem um preconceito social. Você só estudou aquelas mulheres que pediram interrupção legal. Sim. Mas não foi logo após o procedimento. Quanto tempo depois disso você as entrevistou? Sim. As entrevistas foram realizadas no mínimo de um ano após a realização da interrupção legal, até o máximo de cinco anos após. Tá. Então, já havia passado um tempo razoável aí da situação. Sim. E elas haviam se arrependido? Qual era o sentimento delas nesse momento com relação ao que elas haviam vivido e com relação ao aborto, a ideia do aborto? Sim. Não existe arrependimento. Em conversa, nas entrevistas e na pesquisa, o que a gente encontra é que essas mulheres entendem que a realização do aborto para essa situação da gravidez decorrente de violência, naquele momento foi a saída e elas entendem que essa foi a melhor maneira de retomar suas próprias vidas, de retomar suas atividades e de tentar deixar esse assunto um pouco mais elaborado dentro delas. mesmo assim, mesmo não havendo nenhum arrependimento, e afirmando que elas fariam tudo de novo em situações, se encontrassem numa situação dessa novamente, elas carregam sentimentos dolorosos decorrente dessa experiência, que é uma experiência muito dolorosa. Então, os sentimentos de lembrança, de tristeza, de vazio, muitas vezes de culpa, principalmente culpa religiosa, diante de ter realizado um aborto, essas coisas as acompanham em longo prazo. Então, mesmo não havendo arrependimento, existem sentimentos ambivalentes que vão fazer parte dessa experiência. é importante ressaltar que quando a mulher solicita a interrupção legal de gestação, nos atendimentos é dado a ela outras opções, que ela pode realizar a interrupção legal de gestação, que ela também pode levar essa gravidez adiante e, de repente, doar a criança, e que ela também pode optar por, de repente, ficar com a criança após a gestação. E a gente entende que nenhuma dessas opções é fácil. Nenhuma dessas opções tem... existem desdobramentos emocionais de qualquer uma dessas opções. Então, imagine-se, você é grávida no seu cotidiano, trabalhando com seus amigos no seu ambiente de trabalho e a barriga crescendo, e a gravidez acontecendo e perguntas acontecendo e, em um belo dia, você volta sem bebê, sem barriga. Então, são situações todas que têm desdobramentos emocionais complicados, né? Sim. Não é uma situação complexa. Não é uma situação simples. De qualquer forma, dá pra perceber que uma gestação após uma violência, em geral, é absolutamente indesejada pela mulher. Ela se recusa a estar nessa situação. Eu gostaria de saber de você, existe alguma forma de prevenção após a violência sexual para que isso não aconteça? Sim. Atualmente, no Brasil, a violência sexual, desde 1998, ela foi programada pelo Ministério da Saúde um atendimento específico para mulher vítima de violência e, dentro desse atendimento, está previsto que essa mulher receba, então, a anticoncepção de emergência para evitar situações de gravidez decorrente de violência sexual. Isso está previsto na norma técnica do Ministério da Saúde para os casos de atendimento à mulher vítima de violência e, atualmente, esse atendimento deve ser realizado em todos os hospitais e unidades básicas de saúde que compõem a rede SUS. Eventualmente, se essa mulher procurar ajuda em algum local perto de sua casa e não receber esse atendimento por algum motivo que seja, é importante ela saber que a anticoncepção de emergência pode ser adquirida em qualquer farmácia e não é necessária receita. E é importante que essa anticoncepção seja feita o quanto antes após o episódio da violência sexual. Porque nós já sabemos que a anticoncepção de emergência é quanto mais eficaz quanto antes ela for tomada. Então, os estudos mostram que a eficácia da anticoncepção de emergência é em 97% dos casos muito eficaz quando tomada nas primeiras 24 horas. E essa eficácia diminui conforme o tempo vai passando. Então, é importante que essa medida seja tomada o quanto antes para evitar a gravidez decorrente de violência. Uma das coisas que eu considero que foi inadequada, quando se lançou a anticoncepção de emergência, ela era chamada de pílula do dia seguinte. Então, na hora que se falou pílula do dia seguinte, se abriu o entendimento para que, ah, pode ser que seja abortiva. Porque você toma no dia seguinte. E ela não é abortiva. A pílula é de levonogestrel, é uma progesterona na dose de 1,5mg. Existem apresentações no mercado de um ou dois comprimidos que compõem essa dose de 1,5mg. E ela atrapalha a ovulação. Ou seja, a mulher tomando 15 minutos, meia hora, uma hora depois da violência, se ela tiver com o óvulo quase saindo do ovário, ele é retardado essa ovulação. Ele para o seu desenvolvimento e dá tempo daqueles espermatozoides que estão ali aguardando o óvulo morrerem no trato genital. Então, a pílula da anticoncepção de emergência, ela deve ser tomada o quanto antes. Porque uma vez que a ovulação ocorre, se o óvulo sair do ovário, acabou. Essa pílula vai falhar. Então, assim, a anticoncepção de emergência é para ser tomada logo após o evento no qual a mulher corre o risco. Eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem final nessa entrevista. Após a realização da pesquisa, nós conseguimos compreender que o universo da mulher que sofre violência sexual e que tem ainda um agravante nesse trauma que é a descoberta de uma gravidez, é um novo trauma descobrir uma gravidez decorrente de violência, é uma mulher que tem uma série de sofrimentos, uma série de dores que ela carrega consigo e é uma pessoa que se encontra numa situação muito delicada, de muito sofrimento mesmo. Então, se existe ainda alguma premissa social de que uma mulher que realiza um aborto é uma mulher que é insensível ou que não está pensando naquela gestação, não está pensando naquele feto, eu acho que para esses casos a gente precisa ser bem cuidadoso nesse sentido, porque a minha pesquisa mostrou que não é isso que acontece. Essas mulheres têm muita sensibilidade e carregam essas dores dentro de si, mas também se encontram numa situação onde as saídas são todas complicadas. Então, poder acolhê-las e ouvi-las de forma um pouco mais delicada, no sentido de até propiciar um atendimento mais humano, um atendimento que acolha as suas demandas, assim a gente não causa novos traumas numa pessoa que já está tão sofrida. Então, acho que essa é a mensagem que fica o mais importante. Eu gostaria de ressaltar que em termos de políticas públicas, o Ministério da Saúde do Brasil tem publicado desde 1998 normas técnicas que têm sido atualizadas nos últimos anos para o atendimento de emergência e também padronizando o atendimento a mulheres que chegam no serviço SUS solicitando interrupção legal de gestação. Lembrar que esse é um direito das mulheres e que se nós conseguirmos diminuir um pouquinho o preconceito, termos um pouco de compaixão nos colocando no lugar daquela mulher, o que seria de mim se eu estivesse vivenciando aquela situação? Como será que eu responderia? Que solução eu encontraria? Eu acho que somando o acolhimento, seja familiar, social, dos grupos, diferentes grupos da sociedade, com qualidades de informação para que as mulheres saibam seus direitos e saibam onde procurar ajuda, a gente vai ter conquistado provavelmente uma diminuição no sofrimento dessas mulheres. Muito obrigada, Carol. Obrigada, doutora. Até o próximo Pesquisa em Pauta. Música 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 Música